Eu quero falar aqui sobre um tema muito importante, que é a pergunta que me fizeram. Céu, a salvação, ela vem somente pela fé, ou a salvação é fé com obras? Ô meu amado, olha só, nós estamos aqui com mais um problema de interpretação bíblica, não é? E também, é claro, nós vemos que Lutero, quando ele foi fazer a defesa lá, né, enfim, ele tem as teses de Lutero, algumas teses de Lutero, não sei se você conhece, não é? Eu tenho alguns probleminhas com a reforma protestante, porque uma das teses de Lutero, que foram muitas, mas uma das teses ele defendia a infalibilidade papal, não é? Então, assim, nós temos, eu tenho alguns problemas, tanto com Lutero quanto com Calvino, não é? Me lembro quando eu estive com o Renato lá na Praça de Calvino, na Suíça, e estava lá a estátua de Calvino, e eu disse, Ah, João Calvino, se você estivesse aqui, eu teria tanto a lhe dizer, não é? Porque quantas heresias, meu querido, onde, da onde vêm as heresias? As heresias vêm das escrituras, meu amado, minha amada. As heresias não vai vindo do livro dos Vedas lá, dos hindus, né? Não vai vindo ao Corão, não é? Não vai vindo, olha, ela não vai vindo dos livros espiritistas, não. As heresias vêm das escrituras, meu querido. É um texto mal interpretado, e ele carrega uma coisa horrorosa, né? Meu querido, meu querido, minha querida, minha querida. Não, da salvação não tem como ser somente pela fé. Vou explicar por quê. Porque não existe esse texto nas escrituras. Céu, agora você pegou pesado. Pegou pesado, porque eu já lia lá Efésios. Então, você leu Efésios, você lê um versículo só, você não leu outro. Não é? Mesmo na nossa tradução tão complicadinha como está, não é? Essa doutrina, meu amado, aliás, ela é um motivo porque as pessoas sentam no banco e ficam no banco e acham que elas já estão fazendo demais. Aliás, eu, outro dia, no aconselhamento aqui junto com o Renato, eu estava dizendo justamente sobre isso. O Renato falou que é como bater cartão, não é? Aliás, amanhã, com a graça do eterno, o Renato vai estar aqui conosco. Eu estou com um monte de perguntas aqui atrasadas, que o Renato não veio semana passada. E aí vai acumulando as perguntas, não é? Mas o Renato falou justamente isso. Ele falou, olha, mãe, a coisa está na seguinte maneira. Parece que a pessoa que vai na igreja já fez demais, já está batendo cartão. Então, nós criamos uma doutrina, a doutrina do morbidismo, né? A doutrina do ostracismo, a doutrina do deixa ficar como está, né? E essa doutrina não é mesmo das escrituras, meu amado. Vamos ler o que está escrito? Você que pensa que a salvação é só pela fé, vamos ler lá? Efésios 2, 8, que é baseado nesse texto, tá bom? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não por obras. Está vendo como a tradução peca? A tradução peca, meu querido, minha querida. É por isso que eu fico brava com essa tradução. Por que não está do jeito que está no original? Eu vou ler como está no original para você. Por que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras rituais da lei, para que ninguém se glorie. Oh, faltou um pedação, hein, céu? Faltou um pedação, meu querido, minha querida. Mas se você ler o versículo 10, você vê na tua Bíblia, como está essa tradução errônea, comendo um pedaço importante, você vai ver que está escrito exatamente isso. Vamos continuar lendo? Pois somos feituras dele, criados por Cristo Jesus, para boas obras. Poxa, mas não era pela fé? Você já percebe que tem alguma coisa que foi oculta no versículo anterior? Vamos ler como está no texto da tua Bíblia? Eu vou ler como está na tua Bíblia, só para você ver que coisa maluca que fica para qualquer pessoa ler aquilo lá, e criar uma doutrina, aonde você pode simplesmente aceitou Yeshua Hamashir, aceitou o Senhor Jesus, e você não tem mais que fazer nada na sua vida, é só você fazer osmose, não é? Ou fotossíntese, você fica parado lá no sol, fotossintesando, não é, meu querido, minha querida? Eu vou ler para você como está na tua escritura, você vai ver que não faz sentido nenhum, mas as pessoas pegam o texto e não pegam o contexto, não é, meu amado? Vamos ler? Efésios 2, a partir do versículo 8, nós vamos ler só 2, 8, 9 e 10, não é muita coisa não, meu querido e minha querida, vamos ler? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados por Cristo Jesus para boas obras, a quem Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas que coisa incoerente, céu, eu nunca tinha lido esse texto assim, quer dizer que está falando no texto que a gente é salvo pela fé, está falando de obras? Pois é, meu querido e minha querida, é por isso que eu fico brava com essas traduções, mas eu jamais vou deixar de ler as escrituras, porque é uma tradução ou outra, comer alguma coisa, por quê? Porque só as escrituras ensinam as escrituras, só as escrituras vão poder colocar para você o que as escrituras realmente querem dizer, então, nesse sentido, meu querido e minha querida, nós somos indesculpáveis, porque se a gente não começou o versículo, que a gente só fica lendo lá, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, a gente não lê o próximo versículo, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, meu amado e minha amada, dizer que alguém pode ter uma fé sem obras, não tem como, meu amado, não é bíblico isso, não é? Olha, vamos lá, Romanos 3, 28, Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. O céu, aí está o texto, o que você leu lá em cima, agora eles traduziram certo aí, por isso que eu te falei, né? Está errado num lugar, comer um pedaço? Continua lindo, meu amado, que em outro lugar vai aparecer. O que as pessoas estavam dizendo? Estavam dizendo o seguinte, para você ser salvo, qual era o problema de Shaul Rachaliar nesse tempo? As pessoas queriam que quem se convertesse se circuncidasse, meu querido e minha querida. E este era o grande problema que o Shaul Rachaliar, apóstolo Paulo, estava enfrentando. Eu quero que você entenda o contexto, por que que o Rabino Shaul, por que que o apóstolo Paulo escreveu isso. E as pessoas estavam indo lá dizendo para os gentios se circuncidarem. Isso é um crime, meu querido, minha querida. Não é? As escrituras falam de proselitismo, que as pessoas que vão, liam lá, fazer o próprio Senhor Exua fala, que a pessoa que estava fazendo proselitismo, transformava o outro duas vezes mais filho do inferno do que ele. Olha só, meu querido, minha querida. Eu não sou judaizante de maneira nenhuma. A pessoa que ela é criada, ela cresce nos princípios das escrituras com relação à lei. Todo judeu sabe, todo judeu que nasceu de novo em Exua, viu, meu querido, minha querida. Sabe que não pode ser salvo pela circuncisão que tem? Que não vai ser salvo porque guarda o Shabat? Isso é relacionamento com o Eterno. A aliança de Israel que o Senhor fez jamais foi cancelada. Nenhum judeu vai deixar de ser circuncidado no oitavo dia, meu querido, minha querida. Mas o que estava acontecendo nessa época, nessa época, meu amado, minha amada, os que eram judeus, que se converteram, que eram muitos, era a grande maioria, eles começaram com essa coisa louca de querer circuncidar os gentios. Não é? E é claro, uma circuncisão no homem adulto, ainda mais do jeito que era a sociedade, muito primitiva em relação à medicina, podia até matar alguém, meu querido, minha querida. Imagina, sem antibiótico, sem nada, num homem adulto, numa criança, é uma coisa. Num homem adulto, é outra situação, é outra... O homem tem comprometimento de trabalho. Vocês lembram lá dos Siquemitas, que foram circuncidados ali na época que Dinah foi abusada sexualmente, é, pelo príncipe de Siquem, e ele quis se casar com ela, mas os mais velhos de Yakov, não é? Rubem e Levi, eles infelizmente tomaram uma atitude contrária, disseram com maldade. Olha, faz o seguinte, se vocês todos se circuncidarem aí, nós vamos então dar a nossa irmã em casamento pra vocês, porque nossa irmã não vai se casar com incircunciso. A cidade inteira concordou, circuncidaram todos os homens, e esses homens ficaram todos doentes, meu querido, minha querida. Não é igual circuncidar um bebezinho, entende? Então, olha que absurdo estava acontecendo. No terceiro dia, Rubem e Levi, que eles fizeram, lá foram e mataram todo o sexo masculino da cidade, não é? Yakov e Jacó teve que sair correndo do lugar, Rívica estava pra ter Benjamim, acabou morrendo no parto por causa disso, agradeça aos filhos mais velhos a morte da mulher, não é? Nós temos todos esses contextos em que Shaul compreendia muito bem as escrituras, além do risco, querido, de vida, de uma pessoa adulta se circuncidar, inclusive naquela época, não é? Então, a conversa aqui é o seguinte, por que ele está dizendo tudo isso? Para parar com essa coisa de querer judaizar o cristão. O cristão não tem de ser judaizado, ele não tem de cumprir o que é para os judeus, mas os judeus não tem que deixar de cumprir. Você entende, meu querido, minha querida, dizer a lei acabou, e acabou de jeito nenhum, meu querido, minha querida. Não é? Nós, como judeus, nós devemos o serviço ao eterno que ele nos separou. Ainda ontem, num aconselhamento, eu estava explicando isso para uma pessoa, não é? Nas tribos de Israel, eram 12 tribos de Israel, na verdade ficaram 14, porque Efraim, que é Efraim, e Manaché, que é Manassés, foram incorporados, incorporados como filhos de Acov. Inclusive, no Apocalipse, você vai ver que está lá Manaché, não está Efraim, não está Efraim, porque Efraim tomou uma atitude muito errada com o eterno, não é? Mas olha só, meu querido e minha querida, o importante aqui de nós conversarmos dessas 12 tribos, quando Yeshua nasceu ali, não é? Ele era da tribo de Herodá, que é Judá, e ele não entrou no santo dos santos, porque ele sabia que isso pertencia à tribo de Levi, ele não podia, ele não era sacerdote, ele não era da linhagem de sacerdotes, e Yeshua nunca entrou no templo, mandou o sacerdote sair de lá e entrou no santo dos santos, não é? Ele nunca quebrou a lei, ele respeitou que cada tribo tinha a sua função. Israel, no meio das nações, ele tem de guardar a lei, sim. Guardar a lei, sim. Então, nós somos diferentes nesse sentido, como a tribo de Levi era diferente, somente ela servia. Imagina Yeshua, que entrou no santo dos santos celestial aqui na terra, ele não pôde entrar no santo dos santos terreno, não é? Por quê? Porque uma das tribos foi eleita para servir ao Senhor no templo, e essa tribo foi a de Levi, e um único homem que foi finesse, tornou o líder de todo aquele que serviria no santo dos santos. Então, não tem essa coisa, ai, queridinho do papai. Gente, não tem isso. Israel é, sim, a nação do pacto e da aliança, mas a nós cumpre trabalho, nós temos trabalho, nós temos trabalho, nós temos as nossas orações, nós temos horários de orações, nós temos um comprometimento de relacionamento, que o Eterno nos chamou para fazer isso. Mas ele chamou os cristãos também de igual maneira, e os cristãos não têm que circuncidar, não têm que guardar o shabat, não é? Se quiser fazer, vai ser uma bênção, mas meu amado, minha amada, não foi chamado para fazer isso, não é? E aí o que acontece? Ele está dizendo exatamente isso em Romanos 3, 28, Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, que comeram, né, em Efésios 2, mas aqui o tradutor resolveu falar, não, vamos colocar aqui, não é? Então, por isso que nós somos indesculpáveis, meu querido, minha querida. Há erros de tradução? Ah, mas pode ler em outro lugar, que está falando a mesma coisa, aquilo que foi ocultado está revelado em outro lugar, não é? Só as escrituras, explica as escrituras. Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso, ou seja, xau rachalir, jamais o apóstolo Paulo falou contra a circuncisão, e que o judeu deveria parar de circuncidar. Aliás, era uma das coisas que acusavam ele, e até hoje está essa confusão aí, meu querido, minha querida. Há coisas nas escrituras escritas para judeus, e há coisas nas escrituras escritas para cristãos. O cristão tem muito a aprender com o judeu, mas o judeu tem muito a aprender com o cristão. E assim nós somos completados, num único corpo do Mashiach, o corpo de Jesus, o corpo de Yeshua, ok? Seguindo aqui, Tiago 2,14. Tiago, que na verdade o nome dele é Iakov, é aquele irmão por consideração do Mashiach, não é? Filho de Ozef, José, não é? Tiago, que nos Estados Unidos está com o James, não é? Cada país troca o nome, que falta de respeito com o nome que é tão importante. Mas vamos lá. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito, proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode semelhante fé salvá-lo? Ó, lê aí na tua escritura para não falar, a Celta falando lá que a salvação é por obras, ela está querendo ensinar a gente heresias, não é? Não, meu querido, minha querida, não, não estou ensinando nada que não está nas escrituras. Você tem todo o direito de me corrigir. Pode ligar para mim, pode me escrever, eu vou dar toda atenção se você tem uma outra interpretação, porque esse texto não dá nem para interpretar, meu amado. Ele é tão claro. Meus irmãos, vamos lá, Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disseride em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, se não tiver obras... Olha, meu querido, minha querida, não sou eu que está falando, não briga com a Celta, por favor. Leia lá, Tiago, fala com Iacov, Iacov viveu 33 anos e meio ao lado de Exua, ele sabia muito bem o que estava dizendo, não é? Os outros apóstolos todos, não é? Eles viveram só 3 anos e meio, mas Iacov conviveu com Exua durante toda a vida, não é? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Meu querido, é o que está acontecendo hoje em dia, existem religiões aí de obras, não é? Religiões onde a pessoa só faz boas obras, mas sem fé verdadeira em Exua, não é? E é uma vergonha quando essas pessoas mostram as obras deles para a gente, é o que ele está dizendo. Essa pessoa vai virar para você e falar, ah, você crê? Você já deu uma sopa para um necessitado? Você já fez alguma coisa por alguém que está precisando de ajuda? Você alguma vez já socorreu alguém? Você tem comunhão com os teus irmãos? Vocês estão juntos, irmanados pelos problemas? Não é? Ô, meu querido, minha querida, eu não quero nem me estender no que eu penso, no que eu penso. Quando eu vejo irmãos necessitados de recursos e vejo igrejas cheias de prosperidade, né? Ostentosas, não é? Eu não quero julgar ninguém, eu quero guardar os meus lábios, eu quero colocar guardas na minha boca para não falar, mas olha, inevitável que eu sou tentada a pensar, não é? Olha só, meu querido e minha querida, a quem, o que está em provérbios, a quem dá liberalmente, ainda lhe acrescentará mais e mais, ao que retém mais do que é justo, isso lhe será pura perda, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber, será descedentado, não é? Isaías 58, 6, fala acerca do jejum que o eterno escolheu. Porventura, Isaías 58, 6, Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte a ligadura da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaças todo o jugo? Porventura não é que reparta o teu pão com faminto, que recolhas na tua casa os pobres desabrigados, se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a da alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda, então clamará e o Senhor te responderá, gritará por socorro e ele te dirá, eis-me aqui, se dirá-lhes do meio de ti o dedo que acusa, o jugo, as ameaças, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e também a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o sol o meio-dia, o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam, os teus filhos edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Querido meu, querida minha, na verdade, e Xaiarro Isaías foi um grande motivador na minha vida para que eu abrisse a porta da minha casa a tantas crianças e a tantas famílias. Eu me lembro uma vez, nós estávamos, muitas igrejas ligavam para nós e uma igreja tinha um trabalho de rua e encontrou num fusca, não é? Encontrou num fusca um casal com três filhos, duas meninas e um menino. e as crianças estavam perdendo a mobilidade das pernas de ter que dormir. Isso foi aqui no centro de São Paulo, viu, querido meu, querida minha. E ali eu pude pegar aquela família, pude trazer para casa, uma das casas que nós tínhamos, eu pude trazer aquela família. Quando eu conversei com aquele homem, o que aconteceu na vida dele, eu descobri que ele tinha dois creias, né? Ele era arquiteto, mas era também engenheiro. Ele tinha dois creias, não é? Um homem que aconteceu muitas fatalidades na vida dele. Enfim, por fim, eles acabaram ficando muito pouco tempo com a gente. Eles ficaram conosco durante um período, acredito, de três a quatro meses. Tem até uma matéria que o Gugu fez em casa, que eles estão lá com a gente, tá? Essa família toda, tá? O pai, a mãe e os três filhos estavam lá conosco na casa. E esse homem, prontamente, conseguiu emprego. Estava só precisando, meu amado, minha amada, de alguém que ajudasse. Mas, Céu, você pegou gente estranha, botou dentro da tua casa. Meu amado, minha amada, claro, não é todos que vão bater na porta que a gente vai falar. Entra, porque podemos colocar quem o Senhor não quer e ajudar quem nós não deveríamos ajudar. Uma pessoa, às vezes, está na disciplina do Senhor pelos erros que fez. Mas há muita gente boa, meu querido e minha querida, que estão precisando de ajuda. Imagina quando o Renato chegou na minha vida, não é? O Renato todo ferido, todo... Não parecia um ser humano, não é? E por dentro, pior ainda. Eu lembro de cada um dos meus filhos, quando eles chegaram pra mim, o estado que eles estavam. Eu me lembro uma vez, querido meu, querida minha, meu filho vivo, é claro, o meu filho Marco, que morreu, ele estava ao meu lado, em toda essa loucura que aconteceu na minha vida, porque quando nós começamos a cuidar de crianças que vieram das ruas, a Priscila tinha só seis meses de vida. E eu me lembro que eu levei pra casa três meninos de rua, e o Marco me fez uma pergunta, ele falou, mãe, cabelo se mexe? E eu falei pra ele, falei, Marco, o cabelo não mexe? Ele falou, mãe, esse aqui está mexendo. Gente, era tanto piolho na cabeça daquelas crianças. Ah, meu senhor, eu nunca vi tanto piolho na minha vida, eu sei que eu peguei uma toalha branca lá, na época tinha um medicamento pra piolhos, eu pude passar aqueles medicamentos que matavam também as lêndias, mas eu vi aquela toalha branca, a toalha ficou preta, gente, era uma toalha onde eu joguei fora, a toalha eu não pude usar, não é? E eu lembro até hoje do Marco me dizendo, mãe, cabelo se mexe? Nunca tinha visto. Ele tinha só sete anos de idade? Nunca tinha visto. Então, realmente, querido meu, querida minha, talvez muita coisa do que eu fiz com a experiência que eu tenho hoje, eu não faria, não é? Eu teria mais prudência, né? Não deixaria a Priscila passar por uma situação, cinco aninhos de idade, passar por uma situação de sequestro, jamais eu passaria, faria, exporia minha família novamente a tudo que eu expus, mas, meu querido, minha querida, quantas vidas foram resgatadas. Essa família em especial. Imagina eu encontrar um engenheiro com dois creas dentro de um fusca, não é? Um engenheiro e arquiteto só estava precisando de alguém que pudesse estar ao lado e essa família hoje está aí edificada, vivendo essas crianças, meninas lindas, lindas, lindas. Depois eu vou postar para vocês nesse dia lá do Gugu, para que vocês possam conhecê-los também. Então, meu querido, minha querida, o que eu tenho a dizer para vocês é verdadeiramente, se a fé existe, ela é movida por obras, ela é movida por ações que nós só fazemos e falamos, não é? Dizem as escrituras, eu crio, por isso eu falei, não é assim? Existem muitos textos onde você vai ver, todos os profetas, todos aqueles que foram levantados pelo Eterno, são pessoas de obras, pessoas que expuseram a sua própria vida ao risco, não é? Atitudes e ações. E sobre todas as ações, meu amado e minha amada, que o Senhor espera de você e de mim, é que nós amemos, nós amemos grandemente ao nosso amado irmão, a nossa amada irmã, e amemos aqueles que carecem de salvação, que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos ser boca de Deus na terra dos viventes, não é, meu querido e minha querida? E assim está estabelecido, a fé sem obras não é fé, não é fé, não tem poder de salvar. O único sinal que você tem da sua salvação, com relação a este mundo físico, é as obras que você tem produzido, elas dão testemunho de você. Aliás, você vai responder por tudo que você tiver feito por meio deste corpo. Você vai responder, e eu também. As nossas obras são muito importantes diante do Senhor Adonai Tzevaud, o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Música Legenda Adriana Zanotto